MANGUEIRA Que precisa melhor isso assim Brasil Meu negro deixa eu te contar A história que a história não conta O verso do mesmo lugar Na luta que a gente se encontra Brasil Cadê a nova guerra chegou O verso escolhendo a paz Desde mil e quinhentos tem mais de Manaus O verso escolhendo Tem sangue retido, pirrado Atrás do herói Evocurado Olhando os famores voados Eu quero país que não quero Brasil O teu nome é Dandara E a tua cara é de Cariri Não veio do céu nem mais longe Saber a liberdade É o Bacal no mar De Caracas Salve os amores de choro Quem for de alto nos amores de choro Brasil Brasil Chegou a vez De ouvir as Marias Mais Marielis Malês Mangueira Mangueira Tira a Boeira Tira a Boeira Tira a Boeira Dos porões Com o verso escolhendo Com o verso escolhendo Desde mil e quinhentos tem mais de Manaus Do que descobrimento Tem sangue retido, pisado Atrás do herói Rebordurado Rebordurado Mulheres Amor E os mulatos Eu quero Que eles Tira a Boeira Brasil O teu nome é Dandara E a tua cara é de Cariri Não veio do céu nem nas mãos de Israel Na liberdade Tem um dragão no mar Tcharacate Salve os caboclos de Júlio Quem for de alto nos amores de choro Conta Brasil Brasil Chegou a vez De ouvir as Marias Mais Marielis Malês Mangueira Mangueira Tira a Boeira Tira a Boeira Dos porões O teu nome é Dandara O teu nome é Dandara Dois Brasil Que faz o país Que é esses raveões Que o poder de roda Dos raveões Pangeira Tira a Boeira Dos porões O teu nome é Dandara O teu nome é Dandara Dois Brasil Que faz o país Que é esses raveões Brasil Brasil Muito bom, muito bom.